Quando a gente tem alguma coisa para esconder, normalmente a gente sempre aponta o dedo para outra pessoa. Essa é a palavra de comando, a palavra de comando é um direcionamento à luz da liturgia do dia, preparação do dia, aquilo que Deus tem para dizer para nós no dia de hoje, liturgia do dia. E eu sou o Padre Elton, aqui da Comunidade Betânia. E veja, por que eu trouxe essa frase que nos inquieta e já dando uma lambada de começo? Porque toda pessoa autoritária, toda pessoa que tem alguma coisa a esconder, toda pessoa que é uma mentirosa, toda pessoa que está fundada no pecado para tirar o foco de si mesmo, ela joga para os outros. Na doce ilusão de viver uma santidade ou tentar empurrar para os outros uma vida sem erros. E é disso que a liturgia de hoje fala. Por exemplo, Jesus está passando e convida Levi, que mais tarde é Mateus, para seguir o Senhor. Diz que ele deixa a coletoria de impostos e segue Jesus. E de repente Levi decide oferecer um banquete para Jesus e seus discípulos. E Jesus vai na casa de Levi e se senta à mesa e lá tem uma refeição. E começar a dizer, olha, ele vai lá na casa dos pecadores. Se fosse mestre realmente, ele não estaria almoçando, jantando com esse tipo de gente aí. Porque esse tipo de gente é pecadora. Esse tipo de gente não merece. Esse tipo de gente a gente tem que excluir. Hipócritas. Diz o Senhor, não são os sadios que precisam de médico, mas sim os pecadores. Agora, nesse tempo da quaresma, quando a gente vai rezar a hora média, a resposta, o responsório diz assim, eu não quero a morte do pecador, mas eu quero que ele volte e tenha vida. Gente, é docilusão achar que a gente só vai conviver com gente perfeita. A gente não vai viver só com gente perfeita. A você que é liderança religiosa, você que fica julgando as pessoas, você que fica apontando o dedo, você que fica sempre dando a entender que nunca vai errar ou que nunca errou e se acha no direito de ser superior às outras pessoas, eu tenho muita dó de você. Você não vai ser feliz. E outra coisa, cuidado que talvez nem entre no céu. Porque o alerta do Jesus hoje é muito claro. É muito claro aos pecadores que precisam de médico. Jesus é o grande médico. Jesus vai ao encontro daquele que sim, era um pecador, ele viu, cobrador de impostos, mas porque viu nele, não o pecado, viu a possibilidade daquele pecador voltar à vida, voltar a viver. Porque o pecado causa a morte, a morte espiritual, a morte da vontade, a morte do sentido da vida, como concede a morte da família, concede a morte de tudo que está ao seu redor. Enquanto que, enquanto a gente ficar usando máscaras, como diria o Padre Léo, escondendo a nossa fragilidade e nos fazendo de perfeitos, nós não vamos ser felizes. Quando nós tivermos a coragem de mostrar o nosso coração frágil para o Senhor, aí nós seremos felizes. Porque nós somos referências religiosas, não significa que a gente acerta sempre. Muitas vezes a gente vai errar. Mas sabe qual que é a diferença? É que a gente sabe que erra e sabe que é possível levantar e a gente não faz o nosso erro, alguma coisa para impor sobre os outros um fardo mais pesado. Porque o autoritário faz isso, o hipócrita faz isso. Ele, para que as pessoas não olhem para o erro que ele cometeu e fica apontando o dedo para o erro dos outros. Mas o verdadeiro santo, santo, e por isso o João Paulo II é fantástico e diz que santo é um pecador que não deixa de lutar, é aquele que tem a coragem de pegar a sua fragilidade e dizer, Senhor, esse aqui, essa é a minha miséria. Me transforma porque eu não quero ser essa miséria. Eu não sou essa miséria. Quando tu me olhas, eu sou muito mais. Transforma a minha miséria em graça. E aí a graça acontece. Isso se chama humildade. Veja, os cobradores de impostos, os fariseus, os mestres da lei, foram os quais receberam as mais duras críticas de Jesus. Por quê? Porque não desciam do seu pedestal. Porque não deixavam de usar as suas máscaras, se achando melhores que os outros. Por isso, cuidado, se você se acha melhor que os outros, ou então se você finge uma falsa humildade, cuidado. Cuidado que o seu caminho pode ir ali na frente e ter uma baita de uma armadilha que você mesmo armou e que você mesmo vai cair. E o próprio Jesus não quer isso. Eu não quero isso para você. Jesus não quer isso para você. O Espírito Santo não quer isso para você. Tenha coragem de abrir o coração e olhar para os irmãos e irmãs como Jesus nos olha, com o olhar de misericórdia, com o olhar daquele que acolhe, com o olhar daquele que diz assim, tem jeito, pode ser diferente. Vamos fazer diferente? Deus abençoe. Deus o comando.